Parece que finalmente começou a derrocada do narco-ditador Nicolás Maduro. O Wall Street Journal tinha dito ontem, reportado ontem, que vários militares, conselheiros militares russos, já tinham deixado a Venezuela por ordem do Kremlin. Hoje, o The Moscow Times diz que o Kremlin afirma que especialistas militares russos que estão na Venezuela para atender contratos pré-existentes para o fornecimento de armas russas podem deixar o país. Moscou, que forneceu armas e empréstimos a Caracas, acusa os Estados Unidos de tentarem avançar um golpe no país latino-americano. O conglomerado russo, Rostec, conglomerado de defesa russo, Rostec, porém, cortou o número de seus conselheiros, os conselheiros de defesa na Venezuela. A retirada aumentou nos últimos meses devido à falta de novos contratos e à aceitação da Rostec de que a Venezuela, que está sem dinheiro, não poderá pagar pelos negócios existentes, ou seja, pelos negócios já firmados, disseram outras fontes, além do Wall Street Journal. Essa pode ser, sim, uma boa notícia, levando em conta que a Rússia investiu muito pesado na Venezuela, já há muitos anos, investe na Venezuela, desde os tempos de Chaves, e tem recebido calotes, descumprimento de acordos, ou seja, falta de pagamento. A Rússia, como não está com essa bola toda, tem também grandes dívidas, não tem realmente muito dinheiro para gastar por aí, não está conseguindo encarar uma guerra comercial com os Estados Unidos via Venezuela. Ou seja, não tem condições de carregar a Venezuela nas costas por muito tempo. está se retirando da Venezuela para se concentrar no leste europeu, certamente, e ter, evidentemente, menos despesas, porque é preciso lembrar que a Rússia gastou e gasta os tubos para permanecer na Síria, sem muito retorno até o momento. É isso aí. Quem sabe estejamos vendo, sim, os últimos dias do narco-ditador Nicolás Maduro. Assim esperamos. Até depois. Tchau. 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 Tchau.